Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa, sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal. E essa é a terceira aula do Maiô Milena. Eu já gravei a primeira aula, que foi a parte de cima, tá? A segunda aula que eu fiz a calcinha, né? A parte de baixo e o corpinho do Maiô. E eu vou deixar o link das duas aulas aqui pra vocês na descrição desse vídeo, porque daí, se você não assistiu, você vai lá, dá uma olhadinha e depois volta aqui comigo pra fazer essa terceira aula. A terceira aula de hoje são acabamentos, eu vou mostrar como que eu uno uma parte na outra, eu vou mostrar como que eu coloco o bojo, como que eu forro, como que eu passo o elástico e as cordinhas de amarrar, tá? Então, provavelmente, hoje a gente acaba logo, né? Esse Maiô que tá de rosca, mas hoje vai! Aqui, ó, eu tô com a parte de cima, a parte do lado direito, né, virado pra cima do meu Maiô. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar do lado avesso e vou trabalhar do lado avesso, porque assim a costura vai ficar do lado avesso e não do lado direito. Se por acaso você achar bonito aquele ponto relevo que vai ficar aqui, você pode costurar do lado direito, não tem problema, tá? Então, aqui, ó, eu já marquei o centro da parte de cima do nosso trabalho, que é onde a gente colocou esse primeiro leque aqui, né, ó, então esse ponto aqui é o centro. Então, o que que eu preciso saber? Aqui também, ó, na parte de baixo eu tenho o centro, que são essas correntinhas. Eu preciso saber quantos pontos vai caber aqui, quantos pontos eu tenho, contando a correntinha como ponto e os pontos altos também. Então, aqui no meio a gente tinha duas correntinhas, então, como é a metade, vai ser só uma correntinha pro lado de cá. Então, eu vou contar, ó, uma correntinha, o nosso leque são cinco pontos, que são dois pontos altos de cada lado e um no meio, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis pontos. Aqui a gente tinha duas correntinhas, são oito pontos. Mais os cinco pontos do próximo leque, oito, nove, dez, onze, doze, treze, mais duas correntinhas, quatorze, quinze, e eu vou contar quantos pontos tem aqui. Tenho dezoito pontos altos aqui, ó, nessa, nessa lateral. Então, os dezoito aqui com quinze vai dar trinta e três pontos. Qualquer coisa você pode ir contando direto, tá? Desde aqui do começo até aqui. Ai, Vanessa, o meu não deu trinta e três, deu mais, deu menos, não importa, você só precisa saber quanto tem do meio até o fim. Então, você conta os pontos altos e as correntinhas também. Aqui pra mim eu tenho trinta e três pontos. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir daqui do meio e contar daqui pra cá trinta e três pontos. Então, aqui eu tenho, ó, deixa eu aproximar. O do meio e eu vou contar pra cá, tá? Um, dois, três, quatro, quatro pontos. E aí, aqui onde é a lateral do ponto em pé, eu vou colocar dois pontos dentro de cada um. Então, eu vou contar, ó, de novo. Um, dois, três, quatro. Aqui dentro vai ser dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e seis, vinte e oito, vinte e nove, trinta e um, trinta e dois, vai sobrar um, trinta e três. Então, eu vou prender aqui, ó, vou marcar. Ó, eu tenho, então, marcado aqui, ó, aonde acabam os meus trinta e três pontos. Vocês já vão entender o porquê que eu marquei isso daqui, tá? Então, ó, esse é meu lado direito, vou virar do meu lado avesso, tá? Vou prender aqui o meu fio, se eu achar ele. Eita, tá tudo embolado aqui, faz parte. Ó, virei meu trabalho, né, pro lado avesso. Vou vir aqui, ó, no topo do meu ponto, vou até aproximar pra vocês. Tirar, se não foca lá no fundo, ó. Então, o meu ponto alto são duas correntinhas, então, vou botar uma, duas, na terceira, essa daqui, ó, e eu vou prender o meu ponto. Se eu conseguir achar o buraquinho. Vou prender o meu fio, né, e fazer um pontinho. Então, ele já tá preso, vou subir duas correntinhas, que é a altura do meu ponto alto, e aqui dentro desse buraquinho, eu vou colocar mais dois pontos. Então, um, dois. Aqui dentro, aonde é o pezinho do meu primeiro leque aqui da lateral, eu vou com um ponto também. Depois, aqui dentro, dois pontos. Cheguei no outro leque, dentro desse pezinho aqui, ó, um ponto. E já cheguei aqui no outro vãozinho, dois pontos. Então, aqui eu fiz uma base, uma base pra essa parte de cima, né, e é com essa base que a gente vai unir na parte de baixo. Então, aqui eu vou continuar andando, ó, na lateral do meu ponto alto, ó, aqui, ó, nesse vãozinho do ponto alto, a gente vai pôr dois pontos dentro de cada um. Então, aqui eu coloco um, dois. No próximo, um, dois. Então, ó, falta mais um. Mais dois aqui, um, dois. E eu já cheguei aqui onde eu marquei. Onde eu marquei, tinha dado 33 em um ponto só, então eu vou trabalhar só um ponto aqui. Porque o 33 já é emendando lá. Como que eu vou emendar lá? Vou abrir a câmera pra vocês entenderem, ó. Vou pegar o meu trabalho. Esse aqui é a parte avesso, esse aqui é a parte direita. Então, eu vou pôr o avesso aqui, ó, tá? Vou vir nesse primeiro ponto e começar a minha emenda. Porque daí, como aqui tem 33 do meio até aqui, e aqui eu contei 33 do meio até aqui, vai dar ponto sobre cada ponto. E aí, você faz aí, você conta pra saber quantos pontos você tem. E vem aqui, conta do meio pra cá, quantos pontos você vai precisar trabalhar. E aí, você vem trabalhando os pontos altos até chegar aonde você vai emendar. Acho que deu pra entender, né, gente? Eles são espertos. Eu vou tirar esse marcador porque eu tenho uma dificuldade de trabalhar com marcador na peça. Eu só tô marcando mesmo, gente, é porque eu tô mostrando pra vocês. Porque eu detesto trabalhar com marcador em peça. Olha, não consigo nem tirar. Aí, agora foi. Então, aqui eu vou começar a fazer o primeiro ponto da emenda. O que que eu vou fazer? Dá a laçada. E vou fazer meio ponto alto. Vou segurar aqui na agulha. Vou vir aqui, ó. Tô trabalhando lá do esquerdo, lá do avesso, né? E aqui tá do lado avesso. Vou vir aqui, ó. No primeiro ponto, que são essas correntinhas. Vou aproximar pra vocês verem. O primeiro ponto são as correntinhas. Deixa eu ver se eu acho o buraquinho aqui. Achei. Então, eu vou vir lá. E vou trazer esse fio aqui pra dentro tudo junto, tá? Que daí eu finalizo esse meu ponto alto do lado de cá. Vou dar a laçada, vou voltar aqui na frente. Já vou pro próximo espacinho, ó. São dois dentro de cada espacinho. Faço meio ponto. Vou lá atrás. Vem no primeiro buraquinho, no segundo buraquinho, né? Dou a laçada, trago pra frente e passo tudo junto. De novo. Dou a laçada pra fazer o próximo ponto. Venho aqui na peça da frente. Dou a laçada, faço meio ponto. Fiquei com as duas laçadas. Vou lá atrás. Pego. E passo por dentro dessas duas alcinhas. De novo. Dou a laçada. Aqui já é no próximo buraquinho, ó. Vem aqui dentro. Tiro. Dois. Dou a laçada. Vou lá atrás. Opa. Vou lá atrás. Não dou a laçada não, desculpa. Vou lá atrás. Pego a laçada e passo tudo junto. Então, dei a laçada. Faço meio ponto na frente. Fiz meio ponto na frente. Enfiei minha agulha no buraco de trás e passo por tudo junto. De novo, ó. Dou a laçada pra fazer meu ponto. Faço meio ponto. Vou lá atrás. Enfio no buraco. E trago pra frente e passo por tudo. Vou abrir aqui pra vocês verem. Então, ó. Olha só como vai ficando. Então, eu faço do lado avesso. Porque daí essa costura vai ficar pro lado avesso. E o lado de trás, ó. Que é o lado direito. Você não vê, tá? Então, é só continuar fazendo isso, gente. Que vai dar certinho. Eu cheguei aqui onde eu vou emendar a parte do leque das correntinhas. Então, simplesmente dou a laçada, faço aqui meu ponto, né, ó. E como tem correntinhas, eu não vou enfiar dentro da correntinha. Eu vou enfiar aqui dentro do vãozinho, ó. E volto com a parte da frente, fazendo meio ponto. E volto com as duas correntinhas, né, que a gente tinha de separação. Volto. Opa. Já tava fazendo um ponto baixo. Vou passar direto, viu, gente? Aqui, ó. Já cheguei no leque. Cheguei aqui no leque, eu venho no primeiro ponto. Depois no segundo ponto. E um aqui no meio. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. E agora já é o meio, ó. E o meio, que é a correntinha de separação. Aqui, ó. Faço aqui. E venho no primeiro ponto aqui, ó. Tá bem escondidinho, mas é aqui. Faço meio ponto. E o próximo ponto. Pronto. Aqui, ó. Já venho aqui pro próximo. Faço meio ponto. E eu cheguei na correntinha de novo. Então, aqui dentro da correntinha, eu faço duas vezes aqui dentro. Duas, ó. E já cheguei no leque de novo. Vou fazer o leque aqui. A hora que chegar aqui nesses pontos, eu mostro. Ó, eu cheguei aqui no meinho, eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, aqui, ó. Eu vou pôr aqui nesse primeiro buraquinho. Tem um, dois, três. Não. Um, dois, três, quatro pontos. E esse buraquinho. Então, eu vou pôr um dentro desse buraquinho. Do lado de cá, eu tô fazendo já o meu leque. Então, ó. E o outro é aqui. E vou colocar um dentro de cada correntinha. Eu vou tirar isso aqui, tá? Porque... Me atrapalha. Então, eu venho aqui, ó. Na primeira correntinha. Faço a metade. Vou do lado de lá e passo. Na próxima correntinha. É bem apertadinho, porque eu faço umas correntinhas apertadas aqui. Era o meio. Ou era... Tem mais dois pontos. É isso. Preste atenção, porque dentro desse leque, se você não prestar atenção, você acaba colocando o ponto a menos, tá? Esse. E cheguei no último ponto, que é o do meio. E cheguei aqui. E fiz. Aqui dentro, como é duas correntinhas, a gente segue fazendo. Então, aqui eu cheguei no meio certinho do meu trabalho. Tô puxando pra mim, né? Aqui eu cheguei no meio certinho do meu trabalho. Então, consequentemente, do lado de cá, vai dar a mesma distância. Do que deu do lado de cá. Então, agora eu só vou seguir fazendo aqui, tá? E a hora que eu tiver terminado, eu volto pro nosso próximo passo. Então, ó. Pus um, vou pôr mais um, né? São dois pontos. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, você olha aqui atrás. Se tem dois pontos mesmo. Aqui, ó. Se tem dois pontos mesmo dentro da correntinha, tá? Porque às vezes a gente fica na dúvida se já colocou ou não. Então, eu vou seguir fazendo. Então, ó. A hora que eu terminar aqui, eu sigo fazendo os pontos altos aqui até chegar aqui no fim. Ó. Eu sigo fazendo, pra terminar a emenda, eu sigo fazendo os pontos altos só do lado de cá. Beleza? Ó. Eu finalizei aqui o outro lado. Eu finalizei do lado de cá do mesmo jeito que eu fiz do lado de lá, tá? Só que aqui, agora, eu não vou cortar esse fio, tá? Se você quiser cortar, pode cortar. É porque eu não vou cortar, porque eu vou aproveitar esse fio pra passar elástico. Só que eu não vou passar elástico ainda. Por quê? Porque a gente ainda tem que forrar. Eu vou abrir câmera, ó. A gente ainda tem que forrar e pôr o bojo. Então, se eu passar elástico, na hora de forrar fica difícil. Entendeu? Pra gente forrar. Aqui, ó. Do lado direito, ele vai ficar assim, ó. Aqui, a hora que a gente esticar no corpo, não dá pra aparecer emenda, tá? Ele fica meio fundinho aqui, assim, ó. Mas a hora que a gente colocar no corpo, ele já não fica. Essa é a forma de unir uma parte na outra, já direto com o crochê. Por acaso, se você não gostar de fazer assim, você pode fazer com agulha de tapeceiro também, tá? Eu já fiz com agulha de tapeceiro, também fica legal. Mas eu preferi mostrar assim, porque às vezes alguém não sabe como unir direto com o crochê. É assim que eu uno, tá? Então, aqui, ó, ele ficou com uma base de ponto alto aqui e uma base de ponto alto aqui. E os pontos altos a gente aproveitou pra unir uma parte na outra. Então, ele ficou bem centralizadinho, olha só. E é assim que ele ficou. Então, agora aqui, eu vou primeiro colar o bojo. Aproveitar que tá sem elástico, fica mais fácil pra colar o bojo. Ó, meu bojo tá aqui, eu já ensinei cortar na primeira aula. Eu mostrei como que eu corto ele, porque como ele era um cortinão, ele vem com aquele bico. Cadê? Aqui, ó. Ele vem com o bico em cima. Então, eu mostrei como que corta e tira o bico. Se o seu for o cortininho, ele vai ser um triângulo certinho, é até mais fácil, tá? Aqui a cola, essa cola aqui, é uma marca que eu gostei bastante. N-I-B-C, tá? Eu gostei bastante dessa cola. Tem várias marcas de cola, mas eu também vou deixar o link dessa cola pra vocês no armarinho que eu costumo comprar. Na descrição do vídeo do bojo, tá? Então, ó, eu tenho a cola, o bojo e eu sempre... Eu tenho um paninho velho aqui que já tá todo colado, viu gente? Ó, todo manchado de tinta, um monte de coisa. Porque eu gosto de já ir limpando o bico pra não endurecer, às vezes o dedo a gente suja. É sempre bom ter um paninho aí pra gente ir se limpando e não fazer meleca. Então, aqui, ó. Aqui é o meu lado direito, vou voltar pro lado esquerdo, tá? Pro lado avesso, né? Vou falar do lado esquerdo. E aqui o bojo é o seguinte. O bojo. Aqui é o bico e aqui é o bico. Esses aqui, ele costuma falar qual que é o direito e qual que é a esquerda. Não, esse meu não fala, mas tem uns que vem escrito direito e esquerdo. Se não vier escrito, o que que você faz? Ó, eu não sei se você consegue perceber na câmera, mas ele tem uma leve curva maior. Essa curva maior fica pro lado de dentro do nosso seio. Ele fica assim, tá? Ó, ele tem uma curva maior. Ele fica pro lado de dentro do nosso seio, ó. Então, você encaixa em você assim com a curva... Eu mostrando, como se você estivesse vendo o meu seio, né? Você encaixa em você com a curva maior pro lado de dentro do seio. E aí, você posiciona ele assim, tá? Então, eu já sei que esse aqui é desse lado aqui. Como que eu colo? Primeira coisa que eu faço... É fazer um biquinho, um vezinho, né? Na verdade. Aqui assim. Ó, fiz o meu vezinho, ó. Eu vou deixar minha cola deitada, porque ela já tem pouco. Então, eu vou aproveitar o paninho e deixar deitado. Se pingar, eu não vou sujar nada. Só o tecido mesmo. Vou vir aqui no meu bojo. E vou posicionar bem no meinho, no biquinho do meu bojo. Ó, dou uma puxadinha. Posiciono e espero. Aqui agora é só esperar um pouquinho apertadinho. Tem que ter paciência, viu, gente, pra colar bojo. Aperto e seguro um pouco. Qualquer coisa também, ó. Você pode pôr uma mão por baixo e outra por cima, assim, ó. Pra você esperar. E aí, você canta uma musiquinha, pensar na morte da bezerra, entendeu? Conversa com as paredes. Se tiver alguém em casa, conversa com alguém. Ou assiste televisão. E deixa sua mãozinha aí em cima. Ah, Vanessa, quanto tempo? Um ou dois minutinhos. Você vai sentir que já grudou. Entendeu? Você sentiu que já grudou? Você vira. Ó. Você viu que ele já tá preso ali, né? O que que eu faço? Eu seguro aqui, assim, ó. O meu dedo lá. Porque pra mim não puxar o crochê e ele desfazer. Tá? Vou fazer uma linha reta daqui até aqui, ó. Bem no centro do meu crochê. Você pode fazer no crochê ou você pode fazer no bojo também, ó. Pode ser no bojo. Só, ó. Não precisa lambuzar o bojo inteiro. Antigamente, eu lambuzava o bojo inteiro. Virava uma lambreca. É só pra você centralizar o seu bojo no seu trabalho, ó. Eu seguro lá em cima. E vou vir aqui, ó. E vou trazer o meu bojo. Esticando um pouquinho o tecido, ó. Pra ele ficar bem esticadinho. Aí eu confiro, ó. Se tá no meio e não tá no meio. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui. Medir. Puxar. Ó. Depois, a hora que eu vou puxar pro lado de cá, eu sei que tem tecido suficiente, tá? E... Prendo. E agora, eu vou ficar com a minha mão aqui mais um pouquinho. Aqui, ó. Já esperei um tempinho. E, ó. Tá vendo que ele já tá... Já tá grudado, tá? Aqui na parte da frente. Então, ó. A cola, na verdade, eu fiz um V e fiz aqui. E agora, eu vou terminar de contornar. Então, ó. Aqui eu posso virar do lado de cá. Vir com a minha cola. É, eu já deixei aberto ali. É a minha cara fazer isso. Calma lá. Ó. Já desentupi aqui, ó. Vou passar. Por isso, você tem que deixar tampadinho, gente. Pra não... Ela seca muito rápido, essa cola. Passei aqui, nessa lateral que tá faltando. Eu gosto sempre de fazer na mesa, tá? Ó. Segura a minha mão. E vou encaixando o crochê. Dentro desse bojo. Sem fazer lambança, ó. E vou segurar aqui, tá? Vou segurar mais um pouquinho. Posso ir aqui, ó. Dando umas apertadinhas, assim, com o meu dedo, ó. Seguro com a minha mão. Até você sentir que tá coladinho, né? Ó, eu não espero nem um minuto. Ele já tá seco. Seco não, né? Já tá grudado. Eu sempre falo, quando eu entrego no mesmo dia que eu colo. O que acontece, gente? Você fazer na correria e entregar no mesmo dia que eu colei. Eu falo, não usa até dar 24 horas, tá? Porque senão descola. Porque toda cola tem um tempo de cura, né, gente? Ó, eu colei do lado de cá. Ó, como ele fica do lado direito. Fica bem certinho. E olha que esse ainda tem uma curva, né? Do lado do seio. Quando é o triângulo certinho, ele fica mais perfeito ainda. Então, aqui o que eu vou fazer, ó? Eu vou posicionar, tá vendo, ó? Antes da costura. Bem certinho. E vou vir aqui. Então, eu já sei que deu certinho o tamanho do meu bojo. Só pra mim ter uma noção, tá? Que eu posiciono. Viro assim, ó. Que eu acho mais simples. Deixei aberto de novo a cola. Fecha, viu, gente? Não parece que foi eu, não. E passa aqui do outro lado que ficou faltando. Passei. Eu vou vindo, ó. Tá vendo que ele vai ficar antes dessas correntinhas, ó? Ó, vem trazendo. Até lá na frente. Posso segurar assim. Ó, vou apertando. Pra ele ficar bem posicionado. Não passa muito na beiradinha pra não fazer uma balança, viu, gente? E aqui eu vou segurar assim, tá? Ó. Pra mim já tá bom de esperar. E agora ele vai ficar faltando, ó. Um pedaço pra cá. Aqui, ó. Você viu que eu não cheguei até no fim. E outro pedaço pra cá. Então, eu vou fazer uma tirinha aqui de cola. Vou terminar de posicionar. Vou limpar aqui o bico que já tá todo grudento. Ó. Vou do lado de cá. Posso fazer já tudo junto. Posso fazer um lado e outro. Depende aí da prática que você tiver. Isso daqui a gente vai pegando prática com o tempo. Primeiro, a gente faz umas lombancinhas. Mas é normal. Deixa eu fechar isso aqui, né? Só pra falar que eu não fechei. A gente faz uma lombancinha, mas é normal. Por isso que é bom sempre ter um pano. Porque às vezes você suja o dedo, você precisa limpar. Porque senão você encosta no crochê. Ó. Eu posso pôr minha mão aqui e dar uma puxadinha. Pra mim posicionar, ó. Tá vendo? E seguro. Segura assim, ó. Eu posso segurar com os meus dedos. Assim. Ou eu posso fazer simplesmente assim. Eu posso virar o meu trabalho. Esse fio tá aqui incomodando, mas eu não quero arrematar ele. Ó. Posso virar o meu trabalho. E vir com o meu dedo, ó. Fazendo assim. Segurando em formato de triângulo. Tá? Vamos esperar mais um minutinho. Pronto. Olha só. Pra mim eu acho que já tá bom. Olha que bonito que fica. Ui, que bonitinho. Né? Gente, eu tô achando esse M tão grande. Tem uns 44. Segunda tabela da onde eu compro. 44 é M. Mas tem uns 44 menor, né? Sei lá. 44. Nem dá pra enxergar direito. Eu acho que não sei. Aqui, ó. 44 é isso mesmo. Então, ó. Do lado de cá você dá uma olhadinha. Se tem algum lugar que você precisa repassar, tá? Eu não vou repassar porque senão vai ficar muito... Acho que aqui nessa ponta que não secou direito, ó. Não grudou direito. Eu vou dar um pinguinho. Não aperta muito, senão... Ó. Só um pinguinho. Então tá, né? Por isso que minhas colas ficam duras. Porque a panela é só não tão. Isso é quando o meu filho não pega pra fazer os artesanatos dele. Meu filho também adora fazer uma arte. Então aqui é só ir apertando, ó. Aqui no pedacinho. E eu vou esperar aqui um pouquinho. E vou refazer o lado de lá do mesmo jeito. Mendes, eu já tô aqui com os dois bojos devidamente colados, tá? E aqui eu vim mostrar mais de perto que eu mostrei na primeira aula. E eu quero mostrar pra vocês a diferença de um tecido pro outro. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Esse aqui eu conheço como forro de biquíni. Tem lugares que fala que ele é elanquinha também, tá? Não sei se é ou se não é. Aqui na minha cidade eu encontro como forro pra biquíni. Na internet também eu já comprei como forro pra biquíni. Ele é mais molinho, ele é mais furadinho, tá? Já esse aqui eu conheço como elanquinha, ó. Ele é menos furadinho. Ele tem uma elasticidade também, mas não é tanta quanto esse aqui. Esse aqui, ó. Inclusive é mais caro. Esse aqui, ó. É o forro de biquíni. Esse aqui é o elanquinha, tá? Ele tem uma elasticidade, mas não é tanto. Agora, eu acho que eu vou fazer com esse daqui mesmo. Que é o mais fácil de achar. Você encontra aí na internet, tá? E eu vou fazer o forrinho com ele. Ó, meu tecido aqui, ó. Ele tá com um recorte. Então eu vou aproveitar essa parte menor dele. Desse recorte. Porque aqui a Vanessa aproveita tudo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver se vai encaixar. Tô derrubando aqui as coisas já. Se vai encaixar essa parte menor aqui. Vamos ver se vai dar certo. Porque o que a gente precisa forrar vai ser só o triângulo mesmo, ó. Então aqui pra mim, ó. Acho que vai encaixar. Então vai dar pra me cortar meu tecido aqui e aproveitar esse pedaço. Esse tecido, ele tem uma parte que ele estica mais e tem uma parte que estica menos. De assim, ó. Ele estica menos. De assim, ele já estica mais. Tá vendo? Então eu vou aproveitar essa parte que estica mais, ó. E deixar na parte que a gente precisa esticar mais pra caber na bunda, né gente? Então eu vou posicionar. Você pode usar alfinete pra posicionar. Ou você pode vir com uma caneta, desenhar, depois recortar. Ou você pode meter a louca. E só simplesmente sair cortando assim, ó. Coloca em cima e vai recortando. Você pode recortar o desenho certinho, porque a gente vai dobrar pra dentro pra costurar, tá? Então eu só vou colocar aqui, ó. E vou recortar em volta. É claro que pra isso você precisa de uma tesoura boa, né? Se a tesoura for cega, não tiver muito boa. O ideal é você marcar com alfinete. Ou até mesmo desenhar. Opa. Vou cortar a linha do crochê. Faz isso com cuidado, viu gente? Porque eu já cortei a linha do crochê e não é muito legal. Vou recortar aqui do outro lado. Ó, eu já recortei aqui o outro lado, ó. Aqui é só traçar uma linha reta, tá? Igual a gente fez do lado de cá. Não tá tão recto, né? Mas, como ele estica, você vai moldando ele. Eu já coloquei aqui, ó. Pro lado de dentro, em cima. Pra gente dar mais ou menos... Agora a gente vai precisar do alfinete. Pra gente dar mais ou menos uma prendidinha. Então eu posiciono aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra baixo aqui. Ó. Posiciono aqui, ó. Vou colocar o alfinete aqui em cima. Vê se tá dando pra ver. A luz, ao invés de tá virada pra cá, tá virada ao contrário. Vou colocar um aqui no meio. E vou colocar um, ó. Aqui. É claro que se você já marcar com alfinete. Ou desenhar pra cortar. Vai ficar mais perfeito do que esse meu aqui, tá? Então, ó. Eu já marquei. Meio, em cima e embaixo. Só pra ele não correr, tá? Se você quiser colocar tudo em volta. Aí vai. Vai de cada um. Gente, eu não sei nem pra que que eu tô ensinando a forrar. Porque nem de costurar eu gosto. E eu nem sei direito, viu? É uma coisa que eu me arrisco fazer. É a parte do crochê que eu não gosto. É essa. Então, aqui, ó. A gente vai dobrar. Assim, ó. Bem rente. Essa primeira costura aqui, ó. Do biquíni. Pode prender. Se achar que fica mais fácil, ó. Esses alfinetes meus, ó. Eu sou tão boa de costura que meus alfinetes nem enfia. Uns são dobrados, torto. Outros já estão enferrujados. Eu não sou costureira, né? Embora tenha alguns vídeos de costura aí no meu canal. Mas é pura aventura. Então, eu vou colocar lá. E vou colocar aqui. Esse tecido estica. Então, você viu por que que não tem problema se ficar um pouquinho pra cá? Você conserta aqui, ó. Deixa eu pegar o outro alfinete. Você conserta aqui com a sua própria mão. Só pra você ter um direcionamento pra costurar. E agora, eu acho que eu não falei, né? No começo do vídeo. Mas precisa de agulha e linha, né? Eu coloquei aqui uma linha mais escura. Deixa eu puxar aqui. Mais escura do que o tecido. Porque se eu colocar da mesma cor, vocês não vão ver no vídeo, tá? Mas usa aí um... Uma linha da cor do tecido. Eu vou, ó. Encostar aqui bem no cantinho. Da onde começou, eu vou tirar. Esse negócio aqui tá muito em cima. Só vou posicionar um pouco mais pra baixo. Conforme... Eu prefiro fazendo e dobrando, tá, gente? Ó. Eu vou dobrar aqui. Bem no comecinho. Onde é... Onde termina o nosso triângulo. Vou enfiar minha agulha. Nessa dobra. Pra esse nozinho ficar escondido, tá? E aí, ó. Eu vou vir no primeiro ponto, no pezinho do ponto. Acho que não dá pra ver, calma. Agora dá pra ver. Vou enfiar aqui, ó. No meu primeiro ponto. Vou voltar pro tecido, tá? Pra não prender esse fio. Lá de cima. Então, ó. Já tá preso aqui no canto. Então, como é que eu costuro, ó? Vamos ver. A câmera tem que me ajudar, gente. Eu venho no pezinho de um ponto e volto pro tecido. E puxo. Venho no pezinho do próximo ponto e volto pro tecido. Bem rente o tecido, tá, gente? Eu gosto desses pontos bem pequenininho. Pra não ficar aquela costura grosseira, sabe? Ó. Venho no pezinho do ponto e volto. Venho no pezinho do próximo ponto e volto pro tecido. Eu tô com a linha dobrada. Eu acho mais seguro. Eu vou dobrando, ó. Dobro mais um pouquinho. Venho no pezinho do ponto e volto. Gente, que satisfatório ver isso, né? Que satisfatório ver. Fazer mirita. E é só isso, gente, ó. Você vai fazer isso por toda a volta. Então, é aquilo que eu te falei. Se você quiser prender tudo com alfinete, você prende. Se você quiser fazer igual eu, prender só pra não andar no tecido. E vai fazendo os seus pontinhos dentro de cada ponto, ó. Eu vou fazer tudo aqui na lateral. A hora que chegar aqui, eu mostro como que eu costuro. A hora que chegar aqui, eu mostro como que eu costuro a parte do lado, tá? Bom, eu já fiz aqui, ó, a lateral. Olha como ficou. Na verdade, agora só tá aparecendo, assim, visível. Porque eu pus uma linha escura pra vocês verem, né, gente? Senão, não ia dar pra ver. Aqui na curva, o que que eu faço? Ó, tá vendo que ele vai ficar com um biquinho assim? É porque eu dobrei, é normal. Eu venho aqui. E dou uma acertadinha. E agora eu vou dobrar ele aqui pra dentro, ó. Tá dobrado pra cá. Eu vou virar. A gente vai fazer assim em todas as finas, tá? Todos os bicos, na verdade, né? E vou dobrar pra dentro. Gente, a gente tem que fazer isso com carinho. Por mais que a gente não goste, igual eu, não gosto de costurar. Mas a gente tem que fazer com carinho, pra ficar caprichado, né, gente? Caprichado. As coisas que a gente faz com amor, geralmente fica bonito, né? Ó, aqui eu vou dobrar ele, ó. Pra ponta da agulha trazer pra dentro. Vou passar mais um pontinho. Pronto. E agora eu vou vir fazendo a lateral, ó. Dobro. Vou dobrar um pouco mais pra dentro. Não tão na beiradinha, porque depois a gente vai fazer o acabamento. A gente vai precisar dessas laterais de pontos. Pra pôr os nossos pontos baixos. Passar o elástico, tá? Então, a gente vem um pouquinho mais pra dentro. E vem fazendo. A gente pode fazer, ó. Acompanhando a mesma distância que a gente veio fazendo na parte de cima. A gente vai fazendo na parte de lateral do biquinho, ó. Tá vendo? Sempre deixando espaço de um ponto. Que é o que a gente vai precisar de base pra passar os pontos baixos com o elástico. E agora é só isso, gente. A gente vai fazer isso com toda a volta. Dois mil anos depois. Prontinho o forro. Já fiz aqui, ó. Já forrei a nossa peça. Outra coisa forrada, né? Aqui, gente, ó. Eu coloquei uma cordinha de correntinhas. Tem 40 centímetros essa cordinha. Isso daqui não tem segredo. Eu acho que todo mundo sabe fazer, ó. É só você vir aqui, ó. Na quina, tá? Prender o seu fio no vão mesmo. Não precisa ser dentro da correntinha. Pode ser no vão. Porque depois a gente ainda vai trabalhar por cima dessas correntinhas, tá? Só prender e fazer as correntinhas, tá? Pode fazer 40 centímetros, que é um tamanho bom. E aqui, ó. Onde eu tinha deixado o meu fio sem arrematar. Eu vou começar a passar o elástico agora aqui tudo por volta. Eu tinha falado no primeiro vídeo os tipos de elástico, né? Que pode ser o elástico roliço, pode ser o elastec. Se você for trabalhar com elastec, você usa ele com duas perninhas. Pra ele ficar mais resistente. Pode ser até o elástico normal, que é aquele elástico chanfrado, né? Dá certo também, tá? E eu vou usar o elástico de máscara. Ele é roliço, só que ele é mais molinho do que o outro, tá? É esse aqui que eu vou usar. Ele não tem tanta elasticidade. Só que como o preto ali não vai dar pra me passar em tudo. Esse daqui tá maior e eu tô sem. Tô esperando chegar que eu comprei. Então, eu vou aproveitar esse daqui e vou passar esse daqui mesmo, tá? Só pra vocês entenderem como que a gente vai passar esse elástico. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer. É, ó. Eu vou dar uma viradinha aqui pra vocês, ó. Eu vou amarrar esse elástico um pouquinho antes aqui desse fio. Vai ser aqui mesmo, ó. Vou dar um nozinho. Esse nó aqui vai ficar feio, tá? No começo, mas esse nó, na verdade, é só pra prender. Pra ele não correr a hora que eu puxar. Vocês já vão entender porquê. Aqui, ó. Eu vou voltar o meu fio dentro da agulha, tá? E agora, a gente vai trabalhar do lado direito da peça, tá? Tô aqui do meu lado direito. Vou vir aqui, ó. Nesse primeiro buraquinho, só que eu vou pegar... Deixa eu até aproximar. Ó. Eu vou pegar a minha agulha por trás aqui, ó. Desse elástico. De uma forma que ele fique igual um fio conduzido. Ele fique por dentro. E vou fazer um ponto baixo. Deixa eu apertar aqui que a laçadinha tá frouxa, ó. Vou fazer um ponto baixo. Então, vê que o elástico, ele fica dentro do nosso ponto baixo, tá? Vou vir aqui no próximo ponto. Vou fazer a mesma coisa. Isso aqui, gente, é só você seguir fazendo... Esses pontos baixos dentro de cada pontinho. Escondendo esse elástico por dentro. Trazendo ele por dentro, ó. Você pega lá o fio. E aí, você, na hora de fechar, ó. Você fecha com o elástico aqui dentro. Não tem segredo, é simples de fazer. Tá? É até gostoso. Eu gosto muito de fazer essa parte do acabamento do... Do maiô, de qualquer peça. Adoro passar elástico nas minhas peças. Eu acho que fica mais firme. Não fica, ó. Igual aqui, ó. Você tá vendo, ó. Os pontos... É... Abertinhos. Aqui, ó. Ele já vai ficar... Com o acabamento diferente. Vai ficar com os pontos... Fechadinho. Depois, você pode puxar que ele não vai desfazer. Tá? Então, a princípio, você vem trabalhando um bom tanto. Tipo assim, não tão bom tanto, né? Alguns centímetros. Tá? Depois que você trabalhou alguns centímetros, você vai pegar e você vai dar uma puxadinha no seu elástico. Pra ele fazer a função dele, né, gente? Porque senão, olha, você só tá passando aqui a gata. Você só tá passando aqui e não tá puxando. Eu não vou puxar muito aqui nesse início. Porque depois aqui, essa ponta, eu vou puxar pro lado de cá pra amarrar mais aqui pra cima, tá? Mas você tem que ir trabalhando e dando uma puxadinha no elástico. Então, aqui, ó. Aqui é a parte de baixo do bojo, né? E a gente já vai começar o corpinho. Ó. Tô aqui na curva. Aqui é um ponto. Aqui também é um ponto. E agora, eu cheguei à parte reta do nosso corpinho. É onde tem os pontos altos em pé. Aqui, a gente vai colocar dois pontos baixos dentro de cada ponto. Tá? Assim, ó. A gente coloca dois. Pula pro próximo. Não põe no buraquinho. Você põe no vão do ponto. E põe dois. Vem pro próximo, ó. Não põe aqui nesse buraquinho do ponto alto, não. Você põe no vão, ó. E coloca dois pontos. Tá vendo, ó. Tá vendo a parte branca do elástico? Então, ó. Quer dizer que você precisa dar uma puxadinha no elástico. Pra ficar a peça mais juntinha, ó. Tá vendo? Ele vai ficando mais franzidinho. Vai ficando... Ele vai ficar bem justinho no corpo, né? A peça fica bem justinha. Então, é só você fazer isso agora por toda a volta. Eu vou trabalhar aqui. Até aqui, ó. Desse lado eu já fiz uma cordinha, tá? Ó. De correntinhas. Um cordão de correntinhas. Tem, é... Quarenta centímetros. Então, eu vou vir trabalhando aqui a lateral. A hora que chegar aqui eu mostro como eu vou fazer aqui nessa parte da cordinha. Olha. Eu vim trabalhando, ó. E olha já a diferença que tá desse lado pra esse lado. Ele deu, ó. Ele já tem uma elasticidade aqui, ó. Você vê que tá mais frouxo, né? Então, no corpo, isso daqui vai ajudar a ficar mais... Aqui eu poderia até puxar mais um pouquinho, ó. Do elástico. Vai ajudar a ficar mais justo no corpo. Tá vendo? Então, aqui, ó. Eu já cheguei aqui na quina, praticamente, né? Vou fazer junto com vocês. Ó. Já fiz os dois desse. Agora eu tô aqui nesse. Então, aqui nesse eu vou colocar um aqui dentro. Do buraquinho, né? Agora focou. Deixa eu aproximar aqui. É melhor pra ver, né? E agora eu vou fazer em cima das correntinhas. Só que em cima das correntinhas eu não vou passar o elástico. Porque eu não gosto, tá? Eu acho que fica muito repuxado. O elástico fica muito franzido. Eu gosto só da correntinha mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Aqui nessa parte, eu vou esquecer que eu tenho esse fio. Eu vou trabalhar só a correntinha e voltar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu fiz o... Um ponto aqui dentro. Venho aqui dentro dessa correntinha, ó. E faço um. E agora eu vou subindo as correntinhas, ó. Vou fazer um ponto por correntinha. Aqui você poderia simplesmente ir fazendo correntinha e voltar fazendo pontos baixos. Mas eu quero fazer assim, porque vai ficar um pouquinho mais largo. Ó. Então, eu vou fazendo aqui, ó. A hora que a gente puxar o elástico, já não aparece embaixo. Fica igual. Tá vendo? Então, eu só venho fazendo, ó. Um ponto pra cada um. Eu vou ir até lá na ponta. A hora que chegar na ponta, eu viro. E volto fazendo do lado de cá. A hora que eu chegar do lado de cá, ó. Do... Da cordinha. Então, eu vou... Chego até no fim. Volto trabalhando do outro lado da correntinha. A hora que eu chegar aqui, aí eu continuo fazendo meus pontos aqui nessa lateral com o elástico. Aí, eu vou fazer toda a volta. Vou fazer aqui a mesma coisa nessa cordinha. Vou fazer na cordinha do lado de cá, que eu não fiz ainda. Vou trazer, fazendo o elástico, tudo aqui na volta. Aqui também eu vou fazer outra cordinha, que eu não fiz ainda. Vou fazendo a mesma coisa. Trazendo o elástico, trazendo o elástico. Aqui, eu não vou fazer essa cordinha. Eu vou fazer um outro tipo de cordinha que eu faço. Então, aqui eu só vou continuar reto. Tá? Vou passando o elástico tudo aqui. Só que aqui também são dois pontos baixos, tá? Não precisa pôr três, não. A não ser se o seu aí, na quina, tivesse três pontos. O meu, como eu viro com duas correntinhas, então, eu vou colocar só dois pontos baixos. Vou vir fazendo. Vou fazer aqui em cima um ponto pra cada ponto. Aqui no intervalo de correntinhas, eu vou fazer dois pontos. Vou vir até chegar aqui e arrematar. E aí, as cordinhas eu vou fazer diferente por último, tá? Lindezas. Olha só como tá ficando, ó. Eu já passei aqui tudo em volta da calcinha. O elástico. Tá vendo que ele fica meio franzidinho assim? Mas depois ele vai esticar e vai ficar bem retinho no corpo, tá? Depois, por último, a gente vem cortando esses pedacinhos de fio de arremate que eu fui escondendo por dentro também. Aqui, ó, na alcinha de amarrar, na cordinha, ele ficou sem elástico. Se por acaso você quiser colocar o elástico, você pode colocar também. Eu, aqui no meu caso, eu não vou colocar. Não sei se vai dar pra perceber na câmera, mas o meu fio acabou no meio do processo. E eu precisei colocar outro fio junto. Embora seja a mesma marca e o mesmo número, ele dê uma diferença de tonalidade. Mas como eu tô trabalhando uma perninha de cada, então eu acho que não vai fazer tanta diferença assim, ó. Você percebe que ele é mais escuro do que o outro que eu vinha trabalhando. Aqui, agora, eu já tô, ó, já dei tudo a volta. Aqui na lateral, olha como fica, ó, do seio. Fiz a curvinha aqui em cima, tá? Aqui eu coloquei dois do lado de cá, mais um e mais dois. Ou seja, eu coloquei cinco nessa curva. Aí, vim colocando um ponto pra cada ponto, tá? Aqui, de novo, eu repeti os cinco e vim fazendo os dois pra cada lateral desse de ponto. Aqui, agora, o que eu vou fazer? Deixa eu puxar esse fio pra não desmanchar. Lembra que a gente amarrou aqui no começo? Eu vou desamarrar. Ah, eu já até desamarrei, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar, tá, ó, um tanto que eu consiga segurar as duas pontas, porque eu vou costurar esse barbante, ó, esse elástico nesse elástico, né? Uma ponta do elástico na outra ponta do elástico. Então, aqui eu vou tirar um pouquinho desse lado, ó. De uma forma que ele fique assim, ó, um dedo, mais ou menos, de um lado pro outro. Posso tirar até mais um pouquinho, senão ele não vai ficar tão esticado. Ó, vou tirar um pouquinho mais. Aí, você mede aí a quantidade que você acha que precisa. Ó, ele tá longe, mas aí a gente vai esticar, senão a peça não fica franzida, né? Aí, você pode usar linha, agulha, da cor que você tiver, da cor que fosse o elástico. Eu vou usar de outra cor, porque senão vocês não vêem no vídeo, né? E não vai adiantar mostrar se vocês não vêem. Então, aqui que eu vou fazer, ó. Tem as duas partes. Vou enfiar a minha agulha, já tá com o nozinho lá na ponta, ó. De um lado do elástico e sair aqui no outro lado do elástico. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Agora vai ficar melhor pra vir, né? Ó. Vou sair pra lá. Eu posso simplesmente fazer voltinhas e prender, ou eu posso voltar pro lado de cá, pra cá. Eu acho mais seguro fazer assim, ó. Eu faço algumas voltas. Eu sou exagerada, ó. Faço algumas voltas em volta do elástico. E prendo. Passa-se esse fio por dentro pra prender. Certo? Aqui, gente, a hora que corta esse elástico, eu ia passar o esquerdo, mas não tô afim de ir lá na cozinha agora, não. Aí, ó. Eu posso vir agora. Saí da câmera, né? Eu posso vir agora com a agulha do lado de cá e sair do lado de cá, ó. Acho que dá pra ver, né? Porque é a linha de outra cor. E vou voltar pro lado de lá. Só a gente ir dando uns pontinhos, ó. Vou passar aqui por dentro pra ficar bem preso. E vou dar mais umas voltinhas, ó. Pra ir ficando bem preso. Ó. Tá vendo? Posso vir aqui, ó. Passar até na ponta. E vai costurando até você sentir que esse elástico tá bem firme e não vai soltar mais. Tá? Eu acho melhor costurar assim do que dar um nó, tá? Juntar uma ponta na outra e dar um nó. Porque senão ele fica muito caroçudo. Aí fica incomodando no corpo. Porque, uma, a hora que tiver da cor branca, não vai dar pra ver, né? Se for branco, se for elástico. Não vai ficar caroçudo. E o crochê vai esconder. A gente vai trabalhar por cima disso aqui, ó. Então, quanto mais você achar que precisa fazer esses pontinhos aqui, você vai fazendo até você achar, ó. Ele já não solta mais, tá? Até você achar que tá bom. Então, é isso aqui, ó. Pra mim, aqui, eu acho que já tá bom, tá? Então, eu tenho agora as duas perninhas do meu elástico preso. Então, ele não vai soltar, não vai soltar mais. E agora, eu simplesmente vou terminar de fazer aqui essa lateral. Até chegar ali na ponta onde a gente amarrou o nosso fio inicial. Tá, ó. Então, aqui, ó. Eu venho fazendo os pontos que ficou faltando. Tem pouquinhos, eu já vou mostrar aqui junto com vocês. Ó, já vou trabalhar aqui em cima dele, ó. Da nossa emenda. E já venho aqui. Se por acaso você achar que vai ficar ainda aparente, você pode colocar um ponto a mais aqui onde bateu a emenda. Não tem problema, tá, ó. Vou colocar mais um pontinho aqui desse lado. O meu tá meio feio, aparente, porque tá de linha preta e o bagulho é branco. Mas se eu não coloco a linha de outra cor, vocês não conseguem ver. Tá? Então, aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Aqui já tá na lateral os dois pontos, ó. E já cheguei aqui na quina. Que foi onde a gente prendeu o nosso fio inicial. Aqui eu posso vir aqui na primeira correntinha, prender com baixíssimo e arrematar. E já passando o elástico por toda a volta do nosso maio. Vou puxar esse aqui pro lado. Olha. Então, ele já ficou todinho passado. Ele fica... Depois ele fica bem, ó... Ele vai ficar bem justinho no corpo. Muito bonito. Aqui, ó. Você fala, ó, só ficou tudo enrugado. Gente, mas é assim mesmo. Porque depois no corpo ele fica esticadinho, tá? A hora que você veste ele. Agora a gente vai fazer as cordinhas. Esse fio aqui a gente pode esconder aqui pra dentro, tá? Eu vou fazer do outro lado que já não tem ponta de arremate. Essa cordinha eu já ensinei aqui no canal, gente. É uma cordinha muito fácil de fazer. Vai pouco linha. Eu piquei por fazer ela porque olha o tantinho de linha que me restou. Eu vou ter que dar conta de fazer quatro cordinhas agora com esse fio. Eu vou vir aqui, ó. Na quina. Aproximar, né? Pra vocês verem. Ó. Na quina. São dois. E depois eu viro. Então, é nesses dois, ó. No primeiro e no segundo. Então, eu vou vir no primeiro, que é bem aqui, minha. Prender o meu fio. Subir duas correntinhas. Vou vir no segundo ponto e fazer um ponto alto. Ó. Fiz o meu ponto alto, tá? Agora, eu vou subir duas correntinhas. Vou vir aqui no vão, entre um ponto alto e outro. E vou fazer um ponto alto. Eu já tô já trazendo esse fio aqui pra cima pra ficar mais fácil pra arrematar depois, tá? Então, eu subo duas correntinhas. Volto no vão. Dos dois pontos. E faço um ponto alto. Se o seu ponto alto tiver a altura de três correntinhas, pode fazer três, tá? Ó. Faço duas. Venho no vão. Faço ponto alto. Opa. Duas correntinhas. Venho no vão. Ponto alto. Então, assim a gente vai crescendo a nossa cordinha de amarrar. Eu vou fazer aqui 60 centímetros, tá? De um lado, 60 do outro, 60 aqui e 60 aqui, tá? Então, a gente vai fazer as quatro pontas. Depois, eu venho falando quanto que ficou pesando, porque vocês sempre perguntam, tá? Quanto que ficou pesando. Como eu já colei o bojo, eu vou pesar e vou descontar o peso do bojo. E descontar um peso em quase de nada de tecido, né, gente? Que é um micro tecido aqui que a gente tem do lado de cá. Pra falar pra vocês quanto que a gente tem de... Quanto que a gente gastou de fio, tá bom? Então, eu vou terminar aqui, finalizar todas as minhas peças. Aqui, ó, esses fios que vão sobrando, você pode simplesmente cortar, ó, bem rente. Eu gosto de pegar uma chama de isqueiro e passar. Porque esse fio, como ele é 100% acrílico, ele dá uma grudadinha. Então, se eu passar e já apertar, ele não solta do lugar, não desfia depois, tá bom? Então, eu vou finalizar e já já estou de volta com vocês. Agora sim, o maiô finalizado, gente. Coloquei aqui nesse cabide, que fica mais esticadinho, melhor pra vocês verem, ó. Tá vendo como que no corpo ele não vai ficar enrugado, ele fica retinho, tá? A parte de cima veste super bem. Fica bom, né, eu até falei em alguns vídeos, fica bom até fazer só um cropped pra essa parte de cima. Porque fica muito lindo esse abacaxi aqui no meio. Esses leques aqui na lateral, veste super bem, assim, na lateral do peito. Não fica sobrando um seio aqui do lado, né? Fica muito bonito mesmo, tá? Aqui na parte de trás, ó, não vai dar pra ver como vai ficar no bumbum, porque esse meu cabide é oco. Mas veste também super bem esse meio fio. Porque não é um fio fiozinho, mas também não é a tanga comum. Embora, como eu falei nos outros vídeos, é só você fazer a parte da frente igual que ele vira uma tanga comum. Aqui a cordinha também é opcional, se você quiser fazer outro tipo de cordinha fica legal. Mas eu gosto dessa cordinha porque ela dá essa enroladinha e eu acho que fica muito charmoso. Aqui a parte de cima eu já fiz. Eu poderia fazer igual eu fiz aqui, mas como vocês viram, o meu fio acabou. Então, eu optei por fazer essa daqui, que eu faço sempre, que é bem rápida de fazer. É simples de fazer. Aqui na ponta você também pode colocar um tassel, ou você pode pôr uma ponteira, também é opcional, tá, gente? Na verdade, aqui eu trouxe a maneira que eu faço, tá? Dei as minhas dicas, mas aí você pode adaptar o que fica bom pra você. Eu pesei essa peça, ficou pesando 160 gramas, já descontando o peso do bojo e do tecido que eu usei pra forrar, tá? Então, aí se você comprar dois novelos, isso eu falando da brisa, é 100 gramas cada novelo, vai dar e sobrar. E até bom que você tem dois novelos pra você trabalhar dois fios. Você não precisa desenrolar um fio pra você pegar dois fios e fazer. E aí está o nosso maiô Milena. Gente, esse maiô fica muito lindo no corpo, vocês não têm ideia de como que fica lindo. Ele é bem trabalhoso pra fazer, né, vocês perceberam, porém não é difícil, porque ele usa só pontos simples, tá? Então você vai conseguir fazer aí de boa. Porém, ele deu muito trabalho pra fazer, gente. Olha, foram três vídeos, foram uma semana fazendo, acho que mais de uma semana, editando pra colocar aqui pra vocês. Então eu acho que o mínimo que eu mereço é o like de vocês, tá? Comenta também o que vocês acharam. Compartilha com mais pessoas pra esse vídeo atingir cada vez mais pessoas, tá bom, gente? E se você for novo, se inscreva, aperte o sininho de notificação, porque sempre eu tô postando vídeos novos aqui. Tem bastante coisa pra me gravar e trazer pra vocês que eu acho que vocês vão gostar, tá? Então é isso, lindezas. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.